A Assembleia Legislativa vai realizar uma nova audiência pública virtual para debater a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relativas à Covid-19. O evento está programado para a próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, a partir das 11 horas da manhã e vai reunir, além dos parlamentares, os secretários de Estado da Fazenda e da Saúde, representantes da Federação Catarinense de Municípios, Associações Regionais e Prefeitos de Cidades. Em agosto, o Parlamento já havia realizado um ciclo de seis audiências públicas virtuais com as mesorregiões catarinenses para discutir as ações que o governo do Estado desenvolve para o enfrentamento à pandemia. O novo debate foi proposto pelo deputado Marcos Vieira e será realizado no âmbito da Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos com o Combate ao Coronavírus. Acompanhamento dos Gastos Públicos com o Comissão Especial de Acompanhamento dos Gastos Públicos com o Combate ao Coronavírus.